Foi no Recôncavo Baiano, um lugar de segredos, mistérios e muita magia que nasceu um dos maiores nomes da história da capoeira de todos os tempos. Foi no dia 8 de maio de 1924 que Dona Adélia Maria da Conceição I, famosa ilalorixa da cidade de Cachoeira, deu à luz ao menino Antônio Conceição I Moraes, que futuramente seria conhecido como Mestre Caissara. A infância humilde e sofredora não impediu esse cachoeirano de mergulhar de cabeça nas várias manifestações que o Recôncavo, o berço da cultura brasileira, proporciona aos os privilegiados nativos do lugar. Além de respirar as tradições ancestrais, Caissara também conheceu outras culturas. Foi praticante de jiu-jitsu, boxe, luta livre e luta greco-romana, porém foi na capoeira que escreveu a história, e ficou famoso no mundo todo. Em 1938 aos 14 anos de idade, começou a praticar a capoeira com o Mestre Aberê. Esse lhe ensinou os segredos e mistérios da capoeiragem, mas foi o Mestre Valdemar que lhe aperfeiçoou no canto e no toque de berimbau. Mestre Caissara foi uma das figuras mais polêmicas da história da capoeira. Um caderno de 200 folhas seria pouco para contar a sua história. Conheceu o Cadomblé e os seus mistérios, através da sua mãe Adélia Maria da Conceição. A mesma o teria, preparado para assumir o seu lugar após a sua morte. Foi questão de tempo para o jovem Caissara se tornar respeitado no segmento, transformando-se em um dos maiores líderes religiosos e conhecedores da religião afro em território brasileiro. Durante a sua juventude, Caissara trabalhou de magarefe. O próprio dizia que quando queria arrumar uma encrenca, matava o boi e bebia o sangue e saia feito um louco procurando brigas. Rodou a Bahia testando a capoeira. Ao todo foram 27 cicatrizes pelo corpo, causadas por ferimentos de balas, navalha, faca, punhal e facão. Cicatrizes essas que ele fazia questão de mostrar. Ao mesmo tempo que era preso pela polícia por desacato, brigas, capoeiragem ou algum outro tipo de delito, Caissara se contradizia pela sua autoridade, reconhecida por muitos dos soldados do seu tempo que não ousava prendê-lo. Nos anos 60, o mestre Caissara juntamente com o mestre Traíra, usando a capoeiragem, trabalharam fazendo capangagem política para o então prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães. O mestre dizia com orgulho que fez parte de um bando de cangaceiros ainda na adolescência. Narrava com emoção as suas performances no bando. Mostrava para todos a foto dele vestido de cangaceiro ao lado dos companheiros. Dizem que hoje essa foto se encontra em poder dos seus familiares. A bengala que o mestre sempre carregava e se apoiava. Não era apenas um objeto para descanso e equilíbrio de um idoso, pois dependendo da situação, se tornava-se uma arma fatal. Aquela bengala foi dada pelo seu mestre A.B. Rê antes de morrer. Segundo o próprio Caissara, o seu mestre também usava a bengala, pois além das suas utilidades era também um sinal de elegância. Segundo o próprio mestre Caissara, disse que foi picado por uma jaracuçu. Porém o mestre apelou para o seu santo. E após rezar, a cobra morreu. Em seguida ele fez o corrido, cobra mordeu Caissara e morreu. Certa vez Caissara foi até o nordeste de Amaralina, numa formatura do mestre Bimba. Sentou-se como espectador na plateia. Alguns turistas chamavam pelo nome do mestre Bimba que ainda não tinha entrado. Nesse momento Caissara gritou, o mestre sou eu. Os discípulos do mestre Bimba quiseram tirar satisfação, porém Bimba disse, vamos fazer a exibição, depois a gente acerta tudo. No final do evento ambos foram jogar, e em um determinado momento, Bimba lhe aplicou uma bênção partindo os lábios e lhe quebrando o nariz. Caissara então disse, o que é isso mestre? Respondeu Bimba, isso é pé meu filho. Em novembro de 1972, quando Bimba se despedia de Salvador para ir residir e trabalhar em Goiânia, o mestre Caissara, que há muitos anos não falava com ele. Foi fazer as pazes com o antigo mestre e disse, sou o terceiro mestre da Bahia depois do senhor e do mestre Pastinha. Desculpe a minha ousadia, não vai embora, a Bahia precisa do senhor. No campo das conquistas, o mestre também não foi bobo não. Ao longo da vida teve mais de 30 filhos com inúmeras mulheres. Em um determinado período da sua juventude, o mestre morou com duas mulheres ao mesmo tempo durante um ano, 11 meses e 6 dias. Fato esse que ele tinha orgulho em narrar, pois sempre enaltecendo a sua vitalidade masculina para com as duas companheiras. Uma coisa que deixava o mestre Caissara furioso, era ver crianças maltratadas. Ao longo da vida adotou vários meninos de rua. Roupa de homem não dá em menino. Essa frase nasceu depois que um jovem rapaz, hoje conhecido no mundo da capoeira, se apresentou como mestre em uma roda, onde Caissara era uma das atrações. Ao questionar o rapaz sobre a sua história na capoeira, pronunciou a seguinte frase, coloquei-se no seu lugar de aluno, roupa de homem não dá em menino. Está aprendendo a soletrar e já acha que sabe ler, certa vez Caissara jogava em uma roda. Quando viu um antigo aluno se amostrando demais, o mestre o chamou para o jogo e o acertou. Deu-lhe uma cabeçada certeira e disse, essas crianças de hoje são assim, começam a aprender soletrar e já acham que sabe ler. Em 1969 gravou um LP, Cantigas de Capoeira com toques de berimbau e samba de roda. O disco em questão que se tornou uma relíquia da capoeira, tem como título o nome da sua academia. Academia de Angola São Jorge dos Irmãos Unidos do mestre Caissara. A academia é essa que era sempre representada nas cores da famosa camisa verde e vermelha. Caissara, conhecedor e defensor das tradições. Valente porém com a alma de uma criança. Polêmico, sério, extrovertido e brincalhão. Caissara era imprevisível. Foi o rei do Pelourinho em período onde a Boêmia comandava aquele lugar. Ali estavam presentes os donos da noite como prostitutas, traficantes, bicheiros, travestis, leões de chácaras e por aí vai. Todos tomavam a sua bênção e respeitavam a figura mais respeitada do Pelourinho. Foi um dos maiores cantadores da capoeira de todos os tempos. Quem nunca ouviu falar sobre as ladainhas das festas de Largo da Bahia? Pois é, era ali que o mestre soltava a sua voz que emocionava quem ouvia. No dia 26 de agosto de 1997, a Bahia, a capoeira e toda a cultura brasileira choraram. Caissara partiu para morar com Deus, deixando muita tristeza nas rodas da terra. Porém o seu nome, esse se tornou imortal e hoje roda o mundo através da capoeira. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bons estudos e até o próximo vídeo.